O senhor falou de habilidade da investigação, aí o caso Marielle, a polícia foi bem hábito. A polícia conseguiu botar o cara na cena por uso de tecnologia. Agora, também fez muita coisa que não é usual fazer, né? Os meios que a polícia se utilizou. Fala aí desse caso da Marielle com foco na investigação. A investigação, no meu entendimento, ela foi... ela caminhou bem. Ela até costuma dizer que naquela investigação, 30 mil sigilos telefônicos foram quebrados. Pois é, isso que eu estou dizendo. Mas por que 30 mil sigilos foram quebrados? Porque onde o crime aconteceu, eu até falo isso no meu livro sobre Herbe, Estação Rádio Base. E... No centro da cidade, você tem várias antenas de telefonia. Cada antena dessa, a telefonia tem uma tônica. Diz que se você faz uma ligação aqui agora, e essa antena mais próxima está ocupada, ele te joga para a próxima antena mais próxima. Então, ali é onde ocorreu o assassinato de Marielle. Segundo a informação, existiam 26 antenas. Então, com isso, você amplia o leque. Mas eu vi policiais trabalhando diariamente nisso. E tentando produzir material. Por isso que deu 30 mil? É. Aí, então, pegou todas as 26 antenas. É, porque quando você quebra o sigilo... Eu já trabalhei num caso, em Guapimirim, só tinha uma antena. Aí nós conseguimos, através da imagem do criminoso falando no telefone, levar um policial para a mesma posição, levar um aparelho GPS, pedir à perícia que fizesse um laudo ali de constatação, dando a latitude e a longitude daquela posicionamento, com o aparelho GPS na mão. E aí nós quebramos o sigilo naquele dia, naquele horário, naquela latitude. Aí chamamos 28 ligações. E aí verificamos quem costumava falar naquele ambiente e quem nunca falara. Aí chegamos ao criminoso. Que era um cara que veio de Bangu para cometer o crime. A morte do secretário de Guapimirim, secretário de governo de Guapimirim, Renato do Posto. Esse caso também levou aos Estados Unidos, porque o americano queria saber como é que esse policial brasileiro conseguiu. E na verdade não fui eu, foi o inspetor Luiz, que é um cara, é uma águia na área de telefonia. Na época a equipe do Hélder, Neira, os policiais todos empenhados ali. E com isso nós conseguimos colocar o cara na cena do crime. Ele colocado na cena do crime, quebra-se o sigilo telefônico dele. E aí monta-se aquela aranha com quem ele se comunicava naquele dia. E é onde essas pessoas estavam, né? E aí no caso de Marielle, então, tinham 30 mil ligações naquele pedaço ali. E aí a justiça autorizou quebrar esses 30 mil. Você vai quebrando, 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 quebrando. E a sala, eu entrava lá, era quase 20 policiais o dia todo analisando aquilo tudo, analisando. Depois se analisou pelo carro. Quantos carros daquele foram fabricados na fábrica? Quantos foram vendidos por Rio? Quantos daquela cor foram emplacados no Rio? Apesar que o carro também desapareceu. Porque a mídia tem hora que atrapalha a investigação. Porque a mídia começa a divulgar. O carro marca tal, foi usado no crime. E o criminoso, o que é que ele faz? Ele começa a pagar vestígio, né? Mas um carro desse, o cara comete o crime e meia hora depois já tá desmanchando, né? É verdade, é verdade. Já tá cerrando tudo. E o carro era um dublê, quer dizer. O criminoso hoje, ele utiliza dessa estratégia de dublê. Agora, foi o que você falou. Tecnologicamente, se conseguiu câmeras e imagens que colocaram o Lessa como o cara que estava nesse carro. Com o motorista dele, o outro policial. O ex-policial, o Elcio Queiroz. Agora, eu costumo dizer uma tônica. Todo crime de mando depende de duas vertentes. Primeiro, que o criminoso diga, vim me matar, mando de fulano. Ou segundo, que você localize a comunicação dele com as pessoas. Comandante. O mundo externo é comandante. E o Lessa sempre foi um cara ávido. O Lessa foi informante de polícia. O Lessa sempre foi ligado em contravenção. O Lessa perdeu uma perna que uma granada explodiu. Ele era a polícia. É, ele era a polícia. Do Bop, inclusive. Então, um cara que... A perna dele foi o quê? Foi uma granada que explodiu. Eu não sei grandes detalhes aí. Está ligado ao jogo do bicho, né? É, está bem ligado. E aí, o que acontece? Com isso, a investigação parou nele. Aí aparece os investigadores de plantão. Não, porque isso é fácil. Todo esse trabalho que a Polícia Federal fez agora de conseguir transformar o Queiroz em um delator. A Polícia Civil tentou fazer. Vários delegados viajaram, foram em conta dele. Eles nunca... Só que o tempo, meu filho. Isso me deu uma coisa. Mete um cara na cadeia, dá um ano, dois anos. E deixa ele entender que ele não vai sair daqui. Aí você corta o salário dele. Pai, expulsa ele. Corta o salário. Aí ele começa a pensar duas vezes. Eu acho até que, no futuro, existe a possibilidade do Lessa, quando ele sentir que ele realmente não tem jeito. É o único meio. Então, isso vai acontecer. Só isso resolve o caso. Eu atendo, só isso resolve. Não tem bola de cristal. Pode chamar a Federal. Pode chamar a Interpol. Porque o know-how da delegacia de homicídio hoje é dez vezes mais do que a Federal. Tudo que podia ser feito, foi feito. Não existe fórmula mágica. Entendeu? Então, eu parabenizo, me orgulho de saber que participei indiretamente. Eu estive até no local do crime. Porque a investigação, na época, foi um comando. Juntaram vários policiais ali para conseguir se chegar àquela resposta. E, para surpresa nossa, o Lessa morava a um quilômetro de distância da delegacia ali. Ou seja, ele estava próximo a gente ali. Agora, o trabalho da polícia chegou no executor. Mas não tem mais nada que a polícia poderia fazer para chegar no mandante. É dali para frente só surgiu indícios. Do mandante? Isso não foi falado. Foi falado. Acusaram um candidato a vereador. Acusaram-se um candidato que foi deputado. A família. É a conexão do assassino com o mandante, concorda? Não adianta você contar a história. Ah, diz que denúncia que chegou aqui. Diz que o responsável foi fulano. Isso tudo só vale para a polícia. Para deter a polícia. Aí o cara chega com um disco de denúncia. Mas, para o mundo natural. Estamos com o caso agora aí da morte do Fernando Inácio. O STF mandou trancar a ação penal contra Rogério de Andrade. Acabou tudo. Essa semana, ontem e ontem, eu soube que o próprio segurança do Rogério já foi colocado em liberdade. Então, não. E existem provas. Mas, você luta contra advogados poderosos, advogados que desdizem a prova. E eu costumo até dizer que toda prova hoje não é absoluta, ela é relativa. Porque hoje você pode contradizer qualquer prova que existe. E aí, se a prova é irrefutável, você bota ela no vício. Como se ela estivesse viciada e você derruba. É, você derruba e você consegue... Ou porque essa prova não foi produzida. E o STF agora alegou, até o ministro Nunes Marques, que eu reputo um ministro, alegou que, já que houve um benefício a um dos investigados, que o outro investigado também tem o mesmo benefício. A gente... Os executores estão presos. Ou melhor, um executor está preso, o outro morreu e dois estão foragidos. O Cabo Neves está preso, né? Fala mais desse caso, porque tem gente que não sabe. Esse caso nasceu até... Eu até tive a honra de participar dessa investigação. E após o crime, a polícia fez uma verdadeira romaria. Conseguiu pegar o carro suspeito do crime. E... Várias viaturas foram em rodovias, seguindo imagens do veículo que saiu do local do crime. Nós conseguimos fazer esse caminho até Campo Grande. Depois que passou o shopping de Campo Grande ali, o veículo não era mais visto na avenida principal. Então se concluiu que ele tinha entrado numa rua daquelas. E dividimos as equipes e... E numa rua daquela, nós chegamos a um conjunto de apartamentos onde tinham câmeras. E fomos ao porteiro e pedimos que ele verificasse a câmera se aquele carro, naquela característica e cor, tinha passado ali. E o porteiro abriu a câmera e verificou que, na verdade, o carro entrou no condomínio. E o porteiro pegou a planilha e disse aqui, ó. E entrou dirigido pelo Cabo Neves, que mora aqui no apartamento tal. E ali nasceu, ó. O trabalho todo. Quando chegou no apartamento, ele fugiu. Largou a porta do apartamento aberta. E ao entrar no apartamento, a polícia viu. No interior da sala, estava o armamento todo com galho de árvore ainda, com a mala aberta do lado, que acho que ele ia precisamente retirar aquilo dali. Só que por uma ajuda divina, a coisa não foi retirada. Aí se conseguiu coletar a imagem, no dia que o carro entrou, de quem desceu do carro e quem é que sai. E foi identificado os quatro executores. Um era policial militar de São Paulo. O outro era um ex-policial. O outro era o Cabo Neves, que era da ativa. E mais um outro. Dois se encontram foragidos. O Neves se apresentou, contou todos os fatos. Disse que confessou, disse que foi contratado. Deu o nome de quem o contratou. E com isso a coisa evoluiu até chegar a esse pedido de prisão que foi trancado pelo STF. O pedido de prisão era pra quem? Era pro Rogério e pro segurança dele. Então ele nunca foi preso? Chegou a ser preso. E aí veio a ordem pra trancar a ação penal contra o Rogério. Então se quebraram uma estrutura da investigação. E depois, em segunda instância, o advogado entrou com um pedido dizendo que, na verdade, já que um tinha sido beneficiado, por que quem era alegado de ser o mandante, que trabalharam a mando do Rogério, ia ficar preso? E aí também se beneficiou. Em vez de prender os dois, soltou os dois. O Neves tá agarrado. E ele até quer ficar agarrado. Porque o Farofa, que participou, voltou o bairro e morreu em Realengo. Há algum tempo atrás, foi executado. Que é uma tônica justamente da organização. Como manda alguém fazer, depois executa esse alguém. E aí, quer dizer, por isso que o crime tem tentáculos que temos que fugir dele. Porque, na verdade, quando o cara se vê envolvido nesses tentáculos, ele tenta depois se libertar e acaba sofrendo a ação do próprio crime. Vemos isso aí no crime organizado, que, na verdade, um mata o outro e vai matando. A certas contas vão queimando os arquivos, né? Vão queimando os arquivos. Então... O cara era a polícia, mas ele tinha dívida no crime. Então não podemos errar, não podemos transigir na missão. Polícia civil, prende cabo, apontado como executor de Bichegu no Rio. Isso aí eles trouxeram esse... E aí, o Fernando Inácio foi morto a tiros, que é isso? Ou o carro explodiu, não? Não, o Fernando Inácio chegou de helicóptero no Heliporto Rio. Vinha de Angra dos Reis. Quando ele pousou no Heliporto Rio, veio um carro elétrico. Pegou ele e a esposa. Levou ele até o estacionamento. Deixou a esposa dele no interior do Heliporto ali. Enquanto ele... Quando ele abriu o carro, os criminosos entraram por um terreno baldio ao lado do heliporto. Ficaram dentro da mata com um fuzil cheio de galho, de árvores. Apontado, esperando. O luneta, quando ele chegou, que ele meteu a chave no carro, teve a cabeça estourada a tiro de fuzil. Ali mesmo ele ficou. Aí eles entraram no carro e saíram. Nós conseguimos mais desse carro. Saíram desse local, entrando na Avenida das Américas. E ali começamos a monitorar, por exemplo, o túnel que passa por lá de Barra de Guaratiba. E no Exército ali, imagem do Exército. Ali na Rio Santos, em Barra de Guaratiba. E até que ele entrou em Campo Grande. E aí chegou o viadu de Campo Grande. Travessou para o outro lado. E as viaturas iam coletar mais... Passou por aqui. Aí outra ia mais à frente. Passou por aqui. Até chegar o shopping de Campo Grande. Onde ele passou e na outra rua ele não passou. Na outra imagem. Então ali se concluía que... Ou ele retornou ou ele entrou numa daquelas ruas. E aí nós cercamos o perímetro ali no sentido de analisar. Naquele perímetro aonde existiam câmeras que pudessem verificar a passagem do carro. E para uma sorte do investigador. Mas só consegue essa sorte quem trabalha, né? Foi localizada a imagem. Na época o delegado é o doutor Moisés. E a imagem do carro entrando no condomínio. Então a planilha do próprio condomínio foi a prova que faltava. Que é a placa do veículo. E quem dirigiu o veículo. Então o próprio porteiro, coitado. Ele não tem nem o que fazer. Porque estava tudo na mão ali. Então eu digo a você. O criminoso sempre comete um erro de percurso. Porque já existia alguns dias depois da morte. E aquele armamento continuava ali. Tinha uma mala do lado aberto. Fardas. E o armamento. Então isso foi fundamental. Foi fundamental na investigação. E esse armamento inclusive é apreendido. A balística comprovou que três outros crimes que foram cometidos no Rio de Janeiro de execução. Foi com ele. Foi com esse armamento. Então existem outros crimes atribuídos a eles. E pela execução era um cara destrado. Era. Porque ele deu um tiro de naiva. O agente de segurança. Ele quando... Ele tem uma pós-graduação. E se esse agente é utilizado no crime... Esse crime que eu te contei do... Do secretário de governo de Guapimirim. Era um ex-policial militar. Que executou ele. Então quer dizer... O policial, né... Ele é cooptado pela contravenção. Ele é cooptado pela milícia. Por quê? Porque ele é um cara especializado. Só que ele deixa rastros. Também. Quando você vê o crime, você conclui. Pô, quem cometeu esse crime tinha um conhecimento técnico. De como dar um tiro na cabeça do secretário. Botar um travesseiro. E acertar a cabeça dele. Sem se ferir. Qualquer um não pratica. Por que o criminoso, nesse caso o secretário, entrou de luva e de capuz? Porque ele sabia que poderia deixar vestígio de papiloscopia. E o capuz poderia trazer vestígio de reconhecimento. Então você vê que é alguém que detém conhecimento na área de segurança pública. Entende? Então por isso que o local do crime fala. Que basta que você traduza isso. Tecnicamente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.